Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festividade de dois papas e mártires. Durante todo o ano litúrgico, diversas vezes nós celebramos a festa de algum papa que tenha sido assim canonizado. Entre o grande número de papas, nós temos vários papas, a grande parte que foram santos. Outros, nem tão santos assim, porque esse ministério, por mais que venha de Deus nosso Senhor, o ministério divino, o ministério de São Pedro, esse ministério a qual todos os papas sucedem, são sucessores, receberam a sucessão dos apóstolos, em especial, a sucessão de Pedro. É um ministério confiado a homens como nós. Iluminados, claro, pela graça de Deus, e por todos os carismas que correspondem a esse ministério, mas a homens, pecadores, mortais como nós. Nós vemos o exemplo de São Pedro, o primeiro papa. Hoje escutamos São Pedro professar a sua fé no Cristo como Deus, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos nosso Senhor lhe confiar a grande missão de ser o fundamento, a rocha da igreja. Nós vemos nosso Senhor lhe confiar as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Nós vemos nosso Senhor nos dar a garantia de que as portas do inferno jamais irão prevalecer na sua santa igreja. Mas nós conhecemos bem a história de São Pedro. Nós vimos o drama da paixão, durante a semana da paixão, de maneira especial, na sexta-feira santa. Onde o mesmo São Pedro, inspirado, que inspirado por Deus, um dia disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que confessou a divindade de nosso Senhor, vai negá-lo três vezes. Não sei o que dizes, não conheço esse homem. Caríssimos irmãos, nós, como católicos, nós devemos rezar todos os dias pelo Santo Padre, o Papa. Para que possa seguir com a sua missão de confirmar a todos nós, na fé dos apóstolos. Que possa todos os dias confessar que Jesus, nosso Senhor, é o Filho do Deus vivo. Diante dos homens, diante dos poderosos, diante da sociedade, diante dos governantes. O Santo Padre possa sempre confirmar a nossa fé e testemunhar que nosso Senhor é Deus. O verdadeiro Deus. Caríssimos irmãos, nós celebramos ontem um doutor da igreja, um título dado assim pela igreja. Mas hoje nós celebramos dois mártires. Por isso, o paramento vermelho, que representa não apenas o sangue dos mártires, mas, principalmente, o Espírito Santo, é a cor do Espírito Santo, porque só quem é cheio do Espírito Santo é capaz de dar o grande testemunho com o próprio sangue. É o maior dos títulos, digamos assim, para um cristão. Ontem celebrávamos um doutor da igreja, hoje celebramos dois mártires. O martírio é o maior dos testemunhos. É o testemunho maior, onde com a própria vida, com o próprio sangue, se professa o amor a nosso Senhor, se professa a divindade de nosso Senhor. Esses papas que hoje nós celebramos, Sotero e São Caio, eles testemunharam e professaram com o próprio sangue que Cristo, que nosso Senhor, é o Filho do Deus vivo. Que nosso coração também, nessa Santa Missa, com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse texto litúrgico, possa trazer consolo para nós, para o nosso coração. Nosso Senhor é o fundador da igreja. Ele é o Senhor da igreja. O Papa é um representante, é o vigário de Cristo. Faz as vezes de nosso Senhor. Mas nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer. A igreja não é mundana. A igreja não vem do mundo. A igreja vem de Deus. A igreja é divina. Jamais os homens conseguirão destruir. Dois mil anos de história. Dois mil anos de perseguição. Dois mil anos que o mundo odeia a igreja de Cristo. E sempre irá odiar. Porque o mundo odiou a nosso Senhor. E assim também, o mundo irá odiar sempre a igreja de nosso Senhor. Porque a igreja e Cristo são uma só coisa. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor. E nosso Senhor já nos disse, bem-aventurados, quando for desperseguidos, injuriados. E bem-aventurados, quando a igreja é martirizada também nas suas perseguições. Por isso suplicamos a intercessão desses santos, que foram fortes, que foram cheios do Espírito Santo. E foram capazes de testemunhar com a própria vida, o amor a nosso Senhor, a doutrina de nosso Senhor, as verdades eternas. Que Nossa Senhora interceda por nós. Para que amemos muito a Santa Igreja. Para que amemos muito o Santo Padre, que tem sofrido tanto com essa situação triste que nós vivemos enquanto sociedade, enquanto humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.